Amanhece a solidão Sem você Frases que enfeitaram os meus sonhos Destas velhas cartas tão risonhas Desbotaram todas com o pranto E chorei Meu sorriso alegre se perdeu Com a falta do seu lindo olhar Morreu a esperança no meu peito Nessa ânsia de me encontrar Ah, se você me aparecesse De braços abertos pra voltar Com um beijo eu lhe entregaria Todo amor que eu tenho pra me dar Amanhece a solidão é fera E eu aqui lutando nessa espera Nesse quarto negro de saudades Sem você Frases que enfeitaram os meus sonhos Destas velhas cartas tão risonhas Desbotaram todas com o pranto E chorei E chorei Meu sorriso alegre se perdeu Com a falta do seu lindo olhar Morreu a esperança no meu peito Nessa ânsia de me encontrar Ah, se você me aparecesse De braços abertos pra voltar Com um beijo eu lhe entregaria Todo amor que eu tenho pra lhe dar Ah, 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 ah Ah, 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 ah O que é isso?